Verso Novo Em lume brando a tua mão De onde bebo o vinho bom De sermos sós Onde faço do teu trigo O meu pão De onde bebo o vinho bom De sermos sós Onde faço do teu trigo O meu pão Verso Novo Do mar bravo ou do céu liso Pinho mudo em cordas soltas de sentir Verso Povo que alimenta o que eu preciso Mãos que embalam a saudade que há em mim Verso Povo que alimenta o que eu preciso Mãos que embalam a saudade que há em mim Verso Povo Espada Sangue Grito Aceso Que pariu em doura grande do chão labrado Mãos que provam do que trago em mim preso Porque a alma se liberta neste fado Mãos que provam do que trago em mim preso Porque a alma se liberta neste fado Verso Novo Verso Povo Verso Povo Meu inverno que adormece em tom de amor Aquecido em um brando a tua mão